Cultura ativa, eu tô aqui com o Oziel, a pessoa querida de Feira de Santana, TV Feira Show, Jacques Sifane. Grande abraço aí a todos aí da TV Feira Show, estamos aqui com o nosso mestre Paraná, viu? O sistema é bruto, mas não é pra gente não. Feira de Santana, Micareta, Feira de Santana, sei lá, Micareta, Feira de Santana, Micareta. Claro, sempre na Micareta de Feira de Santana, em todas as atrações culturais aí, tá certo? Um abraço. Um abraço, Feira de Santana. Fui!